Olá, muito bem! Começando mais um programa Energia Positiva aqui pela nossa TV Oeste. E você vai conferir agora os destaques de hoje. Acompanhe. No programa de hoje você vai conferir uma entrevista com um dos mais renomados empresários de Arcos, Lúcio Flávio Praça, proprietário da Mobilar Arcos. Vai acompanhar também o 11º espetáculo do balé clássico Rose Galvão. Está aí, muito bem! E agora a gente vai para o nosso quadro Momento de Reflexão com o Pastor Ademir. Pastor, é com o Senhor. Quero orar para que Deus possa abençoar toda a sua vida. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu entro em Tua presença em oração, Te agradeço. Obrigado pela oportunidade e que o Senhor possa abençoar todos aqueles que nos assistem agora. Famílias, pessoas, meu Deus, carentes, pessoas que sofrem por ausência de amor. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Assim seja. E nesta oportunidade, eu quero convidar a todos para estar conosco neste sábado, 6 de dezembro, a 15ª marcha para o Senhor Jesus com Raíssa e Ravel. Convide a sua família, os seus amigos e venha participar conosco. Sairemos ali da Praça da Matriz às 19h. Iremos em direção ao polo esportivo e lá haverá concentração, oração e a dupla Raíssa e Ravel louvando ao Senhor. Então venha, você é o nosso convidado todo especial. E o nosso muito obrigado e que Deus te abençoe. Muito obrigado, Pastor Ademir, por mais um quadro Momento de Reflexão. Pessoal, não se esqueça, dia 6 de dezembro, a 15ª marcha para Jesus. Você não pode perder. Show com Raíssa e Ravel. Estou indo para um rápido apoio cultural e daqui a pouquinho a gente retorna. Não sai daí. Muito bem, de volta no programa Energia Positiva. Aconteceu nesse último final de semana o 11º espetáculo do balé clássico Rose Galvão na Casa de Cultura de Arcos. Eu fui até lá para conferir e você vai ver agora. Acompanhe. Programa Energia Positiva no 11º espetáculo do balé clássico Rose Galvão, diretamente da telinha para o palco. Vocês vão ver agora. Programa Energia Positiva no 11º espetáculo do balé clássico Rose Galvão. Acompanhe. Muito bem, estou agora com o Maicon Suliva, ele que participou do 11º espetáculo do balé clássico Rose Galvão. Maicon, o que você achou do espetáculo nessa noite? Foi um espetáculo muito bom, onde teve a participação de várias crianças. Eu incentivo a cultura, o teatro aqui em Arcos. É muito bom para Arcos. Sarah, o que você achou do balé clássico da Rose Galvão? É lindo. Você já tinha participado alguma outra vez ou não? É a primeira vez? É. Letícia, e você? O que você achou da apresentação do balé da Rose Galvão? Muito bonito também. Primeira vez que você vem? É. O que você gostou mais? De tudo também. Marlice, conta para mim, o que você achou de participar do espetáculo? Eu achei legal. Muito bem. E, finalmente, agora com a professora Rose Galvão, que é a responsável por tudo isso, por todo esse espetáculo. Rose, há quanto tempo você está em Arcos e como você achou toda essa magia do balé? Eu estou em Arcos há 11 anos. Fiz cursos com professoras russas, fiz cursos na Companhia Brasileira do Rio de Janeiro. E o prazer que eu tenho de trabalhar com o balé, eu não me sinto, aquela frase, que eu não me sinto tão batida, eu não me sinto trabalhando com o balé, eu sinto fazendo o que eu amo, eu vivo, eu vivo e amo. Ok, gostaria de parabenizar você por esse trabalho, por esse talento, né? E a gente sabe que tem uma bagagem muito grande aí no balé, então, um parabéns mesmo por tudo isso aí. Muito gostoso da dança, muito gostoso. Amém, muito obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço a sua presença aqui. Me sinto muito feliz, satisfeita demais. E saber que você também gostou. Muito obrigada. Agradeço a todos. A arte faz parte da minha vida também, né? Sei disso, é verdade. Tá aí, parabéns, Rose, pelo seu trabalho e sucesso sempre, tá bom? Pessoal, vamos para um rápido apoio cultural e daqui a pouquinho a gente retorna, não sai daí. Muito bem, já estou de volta aqui no programa Energia Positiva. Pessoal, o final de 2014 está chegando. E para fechar com chave de ouro, a Mobilar Arcos fez uma parceria maravilhosa aí com o grupo Nossa Casa. Aliás, toda a rede Mobilar fez essa parceria e irá sortear um caminhão de prêmios para você. Então, acompanhe aí com o nosso grande empresário Lúcio Flávio Praça, que vai dar as dicas. Acompanhe. Muito bem, a rede de lojas Mobilar é uma rede familiar e hoje conta com 12 lojas na região centro-oeste de Minas. E agora, ainda mais forte, com a filiação ao grupo Nossa Casa. Lúcio, fala para a gente aí sobre essa parceria fantástica que a gente está conhecendo agora. A Mobilar, agora recentemente, tem o quê? Uns 4, 5 meses, nós filiamos ao grupo Nossa Casa. É uma empresa muito forte. O que é que ela faz? O que é que Nossa Casa propõe aos nossos filiados? Ela faz negociações com as grandes empresas de imóveis e de mercadorias, de modo geral, com preços que são muitos filiados. Somos, ao todo, hoje, 80 filiados. São 80 empresas filiadas ao grupo Nossa Casa. Que, na realidade, acaba sendo muito mais de 100 lojas. Porque tem muitas empresas, igual as nossas, que tem 12 lojas. Tem que ter mais lojas. Então, o grupo Nossa Casa, hoje, tem mais de 100 lojas filiadas ao grupo Nossa Casa. Ele faz negociações com as empresas, para a gente poder comprar mercadoria com preços muito melhores, que é uma pessoa, uma firma individual. Uma firma individual não tem a condição de comprar mercadoria no preço que nós compramos. Então, essa é a grande vantagem do grupo Nossa Casa. Nós podemos enfrentar, por exemplo, concorrências fortes, que são os magazines. Os magazines são fortíssimos. E nós temos condições de ter preço melhor que eles. Por causa de quê? Por qual motivo nós temos um preço melhor que todos os magazines? Porque nós temos um custo de compra muito melhor. E o nosso custo operacional, a nossa despesa, é menor que a dos magazines. Com isso, nós temos um preço melhor que eles. Então, e a parceria, ela também funciona nas outras lojas do Mobilar? Na rede completa? Todas as lojas nossas, hoje, fazem parte do grupo Nossa Casa. Nós temos lojas aqui em Arcos, temos lojas de Formiga, Piuí, Bambuí e Pará de Minas. São, ao todo, 12 lojas. E todas as dozes, hoje, pertencem ao grupo Nossa Casa. Então, como você disse, com essa parceria, automaticamente os clientes poderão comprar com muito mais descontos, né? Com preços mais acessíveis. Lúcio, e a Mobilar, a gente já sabe que a tradição é essa grande promoção de final de ano, promoção de Natal, né? Então, fala para os nossos telespectadores como funciona essa promoção todos os anos. É, o Natal dos Sonhos da Mobilar, esse é o 16º ano. Tem 15 anos que nós fazemos o Natal dos Sonhos Mobilar Arcos, certo? É uma época do ano que a gente compra muita mercadoria. A nossa grande vantagem não é só ter preços bons. Nossa grande vantagem é ter muita variedade para oferecer aos clientes. Não sei o que você sabe, a Mobilar hoje, ela é uma loja que tem 1.500 metros quadrados de área, de área, de disposição. É um showroom muito grande. Nós temos frentes para duas ruas, para Jarbas Ferreira Pires e para a rua Getúlio Vargas. E, na realidade, a Mobilar são quatro lojas dentro de apenas um só endereço. O que acontece? Nós temos lá a Mobilar Colchões, a Mobilar Interiores, a Mobilar Baby Kids, que é área infantil, e a Mobilar, de um modo geral, a Mobilar Móveis, que a gente chama de que tem trabalho com a linha popular e linha média. Então, nós temos vários segmentos dentro de um só endereço. Então, o Freguia sente muita vontade de chegar na Mobilar e poder andar na Mobilar à vontade. Se quiser uma mercadoria em nível mais alto, ele compra. Se quiser uma mercadoria mais popular, ele encontra. Se quiser móveis infantis, ele tem. Se quiser colchões, ele tem. Tem tudo hoje na Mobilar. E com essa nossa filiação ao grupo da nossa casa, a nossa força cresceu demais. Porque nós temos hoje um preço bem melhor que os magazines. Nós garantimos um preço melhor, tanto na condição a bisco, como na condição a prazo. E nós temos uma variedade muito grande de mercadoria. O Freguia entra na loja e fica satisfeito. Lúcio, e nós estamos sabendo que essa parceria já está começando a render frutos. É verdade aí esse caminhão de prêmios que vai ser sorteado aí a partir do ano que vem? Esse caminhão de prêmios que o nosso grupo da nossa casa, todo fim de ano, ele está dando aos clientes, sorteando aos clientes, já é o terceiro ano. Mas como nós devemos participar agora do grupo, nós somos novos no grupo, nós vamos participar pela primeira vez a um caminhão de prêmios. O que seria um caminhão de prêmios? É um surteio que uma pessoa só vai ganhar. Não vai ser um caminhão para várias pessoas. Vai ter apenas um ganhador, apenas um ganhador. E ele vai ganhar um caminhão de prêmio na realidade. Vai ganhar móveis para toda a sua casa, móveis elétricos. Vai ser conjunto estofado, vai ser jogo de quarto, jogo de quarto de solteiro, jogo de quarto de casal. Vai ser fogão, vai ser geladeira. Vai ganhar tudo que tem dentro de uma casa. Completo. Completo. Então, a pessoa que ganhar, realmente vai ganhar um caminhão de prêmios. Olha, o surteio vai ser dia 31 de janeiro. Quer dizer que o prazo é longo da pessoa fazer várias compras. Da pessoa fazer várias compras. E outra coisa, a pessoa, a cada R$ 50,00 em compras, a pessoa ganha um cupom. Se a pessoa comprar uma pessoa R$ 500,00, ela vai ganhar 10 cupons. Se ela comprar R$ 1.000,00, ela ganha 20 cupons. E assim por diante. Então, o freguês pode comprar, vir na Mobilar, comprar, que vai receber cupons. E nós queremos, se Deus quiser, trazer esse prêmio para a nossa Centro-Oeste. Muito bem. Pessoal, então não perca. Você tem que participar dessa promoção aí, que vai valer a pena demais, tá bom? Então, a Mobilar, além de promover aí esse Natal dos Sonhos, também agora com esse caminhão de prêmios. Então, não se esqueça, dá uma passadinha na loja Mobilar, faça suas compras e adquira seus cupons e participe dessa grande promoção. Lúcio, parabéns pelo seu trabalho e quero te agradecer aqui pela presença aqui no nosso programa. E parabenizar por esse grande empreendedor que você é aqui na nossa cidade. Eu que tenho que agradecer a vocês por esse programa seu, que é líder de audiência. Fico muito feliz por poder me entrevistar aqui e eu poder explicar a todos os ouvintes o que vem a ser o grupo Nossa Casa, o que vem a ser essa grande promoção, o caminhão de prêmios. E eu quero aproveitar a oportunidade e desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos os ouvintes desse grande programa seu. Tá aí, pessoal. Fiquem atentos. É só ir na Mobilar Arcos, fazer suas compras e adquirir os seus cupons. Pessoal, tá chegando o final de mais um programa, Energia Positiva. Eu tenho que ir embora. Mas antes de ir, eu quero falar da promoção no Hotel Fazenda Alamo. Rayone, eu quero ganhar. Essa é a frase que você vai digitar e mandar para o número 99598598 para você ganhar uma linda diária no Hotel Fazenda Alamo, tá bom? Então não se esqueça, hein? É só enviar a frase Rayone, eu quero ganhar para o número 99598598, tá bom? E participar. Tô indo e a semana que vem prometo estar de volta, se nosso bom Deus permitir. Fiquem todos com ele e até lá.